Robinson! Boa noite, Cassiano e investidores. Boa noite, Robinson, super educado. Vale a pena executar a subscrição de via R$0,80, sendo que o ativo está abaixo disso? É assim, nesse momento, com o ativo abaixo disso, claramente não vale a pena, certo? Você vai comprar o ativo mais caro do que está no momento. A questão é que o bônus de subscrição, se você está falando do follow-on, vamos voltar atrás porque pode criar confusão aqui. Porque se você está falando da reserva de follow-on, quando você compra mercado ao preço que está hoje 0,73, alguma coisa assim, quando você compra mercado, você está trocando dinheiro de mão e não injetando dinheiro na empresa. Isso é um ponto positivo para quem está comprado na operação. Eu, comprado na operação, quero que a operação tenha mais dinheiro. Se eu vou botar dinheiro para dentro da operação, eu prefiro que a operação receba do que que uma outra contraparte qualquer receba. Então, esse é um ponto em prol do follow-on. Segundo ponto em prol do follow-on, eu ganho um bônus de subscrição. Esse bônus de subscrição não tem que ser executado agora, certo? Ele tem 12 meses para execução. Quando eu comprei Minerva com a BIF11, tinha 3 anos, é diferente, é um prazo maior, tinha 3 anos para o bônus de subscrição. Porém, entretanto, todavia, quando eu fiz a compra a R$6,42, eu nunca vou esquecer esse preço, a R$6,42, o preço do ativo estava consideravelmente abaixo no mercado, certo? A questão é que o quê? Quando eu compro aquilo ali e ganho o bônus de subscrição, o bônus de subscrição tem um prazo para ser exercido. Eu não preciso exercer agora. Entre as ações a R$0,80, supondo a realização do follow-on, ainda não foi realizada, porque tem até o dia de amanhã para a desistência da galera que quiser desistir. Eu não tenho qualquer intenção de desistir, mais do que isso. Não irei desistir de forma alguma, só para deixar claro, eu tenho a mania de falar de um jeito que a galera, às vezes, entende de diferente. Não irei desistir do follow-on de qualquer forma, de qualquer forma, de forma nenhuma. Você tem um bônus de subscrição que você ganha, que tem um espaço de 12 meses para execução. Eu não preciso executar ali. Então, o que eu vou comprar é as ações um pouco acima do preço de hoje? Sim. Vou comprar as ações a R$0,80 e ganhar um bônus de subscrição, enquanto a ação está R$0,73, se não me engano, o preço do fechamento de hoje. Porém, entretanto, todavia, quando eu compro dessa forma, eu estou injetando dinheiro na operação que eu estou comprado. Mais do que isso, eu estou ganhando um bônus de subscrição que pode, com a resolução das questões, em um ano, eu acho que em um ano o plano de consolidação deles vai dar muito mais certo. O FDIC estará para fora da operação. Essa é outra coisa que eu não entendo. Como é que a galera não entende que o CDCI não é dívida? Ah, o CDCI é dívida também. Qual dívida que você consegue, que você conhece, que você consegue montar um FDIC e jogar para fora do balanço? Eu não sei qual é a dívida que você consegue fazer. Vamos fazer isso com o debênture também. Porque se é dívida, de fato, e eu consigo simplesmente jogar para fora do balanço, vamos pegar os debêntures, fazer um FDIC e jogar para fora do balanço. Ah, mas não é assim. Se não é assim, porque não é a mesma coisa. Certo? De qualquer forma, voltando aqui. Eu vejo como positivo a injeção de capital dentro da empresa. Eu vejo como positivo o ganho do bônus de subscrição. Então, esses são os pontos que me fazem manter o follow-on. A ideia de que você economizar 7, 10 centavos, que seja 20 centavos, no preço hoje, que é uma raquetada, percentualmente falando, de que isso é mais positivo para você como acionista, está desconsiderando o fato de que você está deixando de injetar dinheiro na empresa e jogando dinheiro com troca de mão no mercado. O que, para a empresa que você está comprando, no final das contas, é menos positivo. Para a empresa, é positivo que o follow-on corra da forma mais positiva possível. Então, acho que tem uma compreensão muito simplista quando se trata de o que é ser acionista da operação. E a galera falou, que boa vontade. Não é boa vontade. Pensa no seu interesse. Você quer uma operação mais saudável ou você quer uma operação menos saudável? Essa é a pergunta que você tem para fazer. Então, essa é a questão. A galera está muito preocupada. A galera que bota a ação para alugar, a galera que quer comprar mercado ao invés de entrar no follow-on, está muito preocupada com o ganho pessoal no curtíssimo prazo e pouco preocupada com o que aquilo ali resulta para a operação que ele está comprando e botando no portfólio. Acho que é uma visão um pouco simplista, mas o médio e o longo prazo vai dizer. Então, acho que é uma visão um pouco mais saudável. Então, acho que é uma visão um pouco mais saudável. Então, acho que é uma visão um pouco mais saudável. Então, acho que é uma visão um pouco mais saudável.